Olá, coleguinha! Temos aqui a seguinte questãozinha. Se a menos b ao quadrado sobre a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a 2, então, podemos afirmar que o valor de a é igual a item a, 1 sobre b, item b, 2 vezes b, item c, menos 2b, item d, 3b, item e, menos 3b. Ora, coleguinha, então vamos à resolução. Olha só, eu tenho aqui a menos b ao quadrado sobre a ao quadrado menos b ao quadrado. Eu tenho aqui a diferença de quadrados é igual ao produto da soma pela diferença de dois termos. Então, vai ficar a mais b vezes a menos b igual a 2. Agora, nessa etapa, eu posso cortar aqui. Aqui, no numerador, eu tenho a menos b ao quadrado. Então, posso cancelar. A menos b. No denominador, vai ficar só a mais b igual a 2. Multiplicando em x, vai ficar a menos b igual a 2 vezes a mais b. A menos b é igual, multiplico 2 com a, mais 2 vezes b. Olha só, 2 vezes a mais 2 vezes b. Eu tenho que encontrar o valor de a em função de b. Então, traz tudo que tiver a variável a para o primeiro membro, ficando a menos 2a igual. E tudo que tiver variável b, tudo que for o resto que não tiver a variável a, traz para o segundo membro. 2b mais b. Então, menos a igual a 2b mais b é igual a 3b. Multiplicando tudo por menos 1, a é igual a menos 3b. Item é de emoção. É isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Valeu e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto